Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões Senuidade do Bradesco Agora o Bradesco começou a reagir É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, o Bradesco lançou alguns cartões Senuidade do segmento Prime e Exclusive Logicamente que no varejo também deve aparecer alguma coisa se o cliente falar com o seu gerente mas está divulgado aí para o Exclusive e para o Prime e eu vou mostrar com vocês os cartões que estão aí sem anuidade no Bradesco Então o primeiro cartão aí é o cartão Elunanquim tem desconto de até 100% na anuidade mas tem algumas regras Então vamos ver aí o que precisa para o Elunanquim não ter anuidade Para solicitar o cartão Elunanquim só pode ser pela agência ou pelo consultor do Bradesco A renda mínima é R$ 20.000 A anuidade do titular é 6 parcelas de R$ 154,16 Total de R$ 925 O adicional é isento no primeiro ano O demais anuidade é 6 parcelas de R$ 154,16 R$ 925 E o titular e o adicional R$ 462,50 Para ficar livre da anuidade 100% você terá que gastar R$ 10.000 por mês e aí você terá isenção total da anuidade daquele mês Então se a parcela aí é 6 de R$ 154 e você gastou R$ 10.000 você fica livre desse R$ 154,16 Se você gastar acima de R$ 5.000 e não chegar nos R$ 10.000 você tem 50% de desconto na anuidade E se você tiver 1 milhão de investimentos para o cartão Elunanquim você terá isenção total também desta anuidade Outro cartão também que está tendo anuidade no Prime é o Elugrafite do Bradesco A renda mínima é R$ 9.000 A anuidade titular é 4 parcelas de R$ 110.000 R$ 4.400 e adicional é isento do primeiro ano demais anuidades titular R$ 4.110, R$ 4.400 e adicional R$ 4.55, R$ 220 Para ficar isento da anuidade 100% você tem que fazer investimentos acima de R$ 150.000 E para ter 50% de desconto na anuidade do cartão você terá que ter investimentos acima de R$ 75.000 reais para ter o elo grafite isento, ok? Os América Express nenhum entrou com promoção livre, tá certo? Outro cartão que ficou também sem anuidade é o Visa Infinity Prime, tá? Então quem tem esse cartão aqui, o Visa Infinity Prime, também pode chegar a ter 100% de isenção na anuidade. A renda mínima é R$ 20.000,00, seis parcelas de R$ 158,33 para o titular, R$ 950,00 total, o adicional é isento. Demais anuidades, seis de R$ 158,33, R$ 950,00 e adicional seis de R$ 79,16, R$ 475,00, ok? Para ficar isento de 100%, precisa ter um gasto mensal de R$ 10.000,00. Desconto de 50% da anuidade, se você gastar acima de R$ 5.000,00. E se tiver investimentos de R$ 1.000.000,00, você tem 100% de isenção também. Outro cartão também que ficou livre da anuidade é o Visa Platinum Prime, tá? Com ele você também pode ter 100% de isenção, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. Para ficar isento da anuidade do Visa Platinum Prime, você tem que ter uma renda mínima de R$ 9.000,00. Anuidade do titular, R$ 415,00, R$ 460,00, adicional é isento demais anuidades. Titular, R$ 460,00, adicional R$ 230,00, tá? Para ficar livre da anuidade, 100% de desconto para investimentos acima de R$ 150.000,00, e 50% de desconto para investimentos acima de R$ 75.000,00, você fica livre da anuidade do Platinum Visa, ok? E por fim, o Mastercard Black Prime não entrou na promoção de isenção na anuidade. Porém, eu duvido que se você tiver um milhão de investimentos no Bradesco Prime, você tem o Mastercard Black e você quer ter a isenção do Mastercard Black, eu duvido que o Bradesco não vai fazer a isenção para manter o milhão investido no seu banco. Porém, o que está valendo são esses cartões que eu mostrei para vocês. Elo Lanquim, Elo Grafite, Visa Infinity, Visa Platinum, estes são os cartões que têm direito à isenção da anuidade pelo Bradesco Prime. No Bradesco Exclusive, os American Express também não entraram na isenção da anuidade. O que entrou foi estes cartões que eu vou mostrar para vocês na tela do vídeo agora. Bradesco Exclusive é o mais internacional. Também pode ter isenção na anuidade total. Renda mínima R$ 4.000,00, anuidade R$ 155,00 por ano, adicional isento. Demais anuidades R$ 310,00 para o titular, adicional R$ 155,00. Para ficar isento, 100% da anuidade para clientes com gasto médio acima de R$ 3.000,00 por mês. Outro cartão que entrou com a anuidade grátis no Bradesco Exclusive é o Elo Grafite. Renda mínima R$ 6.000,00, anuidade R$ 440,00 no primeiro ano, isento adicional. Demais anuidades R$ 440,00 para o titular, adicional R$ 220,00. Para ficar isento da anuidade 100% do Grafite, você precisa ter investimentos acima de R$ 150.000,00. E com 50% de esconde na anuidade, investimentos acima de R$ 75.000,00. Outro cartão que pode ficar isento da anuidade também é o Bradesco Exclusive Visa Gold. Renda de R$ 4.000,00, anuidade no primeiro ano titular R$ 177,00, adicional isento. Demais anuidades R$ 354,00 no titular, adicional R$ 177,00. Para ficar livre da anuidade 100% de esconde na anuidade para clientes com gasto médio acima de R$ 3.000,00 por mês. Se você tiver esse gasto médio, você fica livre da anuidade também. E por fim, o Bradesco Exclusive Visa Platinum. Para ficar livre da anuidade, renda de R$ 6.000,00, titular anuidade R$ 460,00, adicional é isento. Demais anuidades R$ 460,00, adicional R$ 230,00. Para ficar livre 100% da anuidade, investimentos acima de R$ 150.000,00 e 50% de esconde na anuidade para investimentos acima de R$ 75.000,00. Portanto, o Bradesco tinha essa política de cobrar anuidade, cobrar anuidade, cobrar anuidade. Agora ele tem esses benefícios para quem tem investimentos. Ou, se você gastar X valor por mês, você fica livre da anuidade dos cartões do Bradesco Exclusive e do Bradesco Prime. Acredito também que no Bradesco Varejo, se o cliente falar que o seu gerente deve conseguir alguma coisinha aí, também na isenção da anuidade. Porém, no site está divulgando o Exclusive e o Prime, tá certo? Então, mais um vídeo que eu preciso trazer para vocês aí, referente à isenção dos cartões alta renda do Bradesco, onde pode ter esses cartões isento de anuidade. Tá certo? Pessoal, vamos para os abraços. Então, abraço de hoje vai para o meu amigo de São Paulo, Cláudio dos Santos. Um grande abraço para todos vocês aí de São Paulo. O Lucas Martins, também aí de Osasco. Um grande abraço para vocês de Osasco, tá bem? O pessoal de Barueri e a galera de Carapicuíba ligadinhos no nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.